Pessoal, recentemente eu gravei aqui no canal sobre o cartão de crédito Rodoil Eu mostrei um tutorial completo como solicitar o cartão passo a passo Falei que é um cartão que está aprovando para várias pessoas Várias pessoas conseguiu aprovação nesse cartão É um cartão com muitos benefícios, você consegue ele sem pagar anuidade, tá bom? E outro detalhe pessoal, depois que foi aprovado para mim, eu refiz um outro vídeo Mostrei o aplicativo O Limite aprovado para mim, aprovou R$ 2.200 E hoje pessoal, eu vou gravar esse vídeo para mostrar que o meu cartão chegou E o cartão de crédito aqui, cartão Rodoil, que é o NBC Bank, olha aqui para você ver Chegou para mim o cartão aqui Rodoil, esse cartão ele chegou bloqueado Porém, precisa desbloquear ele pelo aplicativo Vou mostrar como desbloquear esse cartão, vou mostrar novamente o limite que está disponível no cartão E vou falar alguns benefícios que esse cartão possui, tá bom? É muito importante você assistir esse vídeo comigo até o final Deixe o seu like já, se inscreva no canal E sem mais enrolação, vamos embora aqui para o vídeo aqui mostrando o tutorial completo para você Pessoal, eu já estou com o meu celular aqui na mão, e eu vou entrar aqui no aplicativo do Rodoil O nome do aplicativo é NBC Bank NBC Bank, já estou com o aplicativo aberto aqui E essa daqui está escrita para mim aqui, bom dia Moisés Está o meu cartão aqui Está aparecendo do lado aqui, meu limite disponível é R$ 2.200, está vendo? E aqui pessoal, está o vencimento todo dia 10, que eu cadastrei todo dia 10 Como é que faz então para eu desbloquear o cartão que está bloqueado? Tem opção aqui, em opções, está vendo? Eu vou apertar aqui em opções E aqui aparece para mim, meu cartão Rodoil aqui em cima Alteração de vencimento, consigo alterar Consultar minha senha, eu consigo consultar minha senha Desbloquear cartão Habilitar uso no exterior e perda e roubo Eu vou colocar a opção então, desbloquear cartão aqui do Rodoil, tá bom? Aperta em desbloquear cartão E aqui pede para mim a minha senha de 4 dígitos A minha senha para estar desbloqueando o cartão Vou colocar aqui minha senha de 4 dígitos Ó, pronto, para desbloquear do cartão Vamos enviar um SMS para o final do meu celular Vou colocar aqui em prosseguir Vai chegar um código de 6 dígitos para mim aqui agora, tá bom? Ó, chegou o código para mim aqui, ó 462938 via SMS Coloquei o código que chegou E vou colocar agora em prosseguir novamente Ó, cartão desbloqueado O seu cartão foi desbloqueado com sucesso No dia 6 do 8 de 2023 Agora o cartão já está desbloqueado Eu já consigo usar ele É, usar os limites que ele tem, tá bom? Eu consigo fazer várias coisas nele Tem como habilitar no exterior se eu quiser também, ó Só apertar aqui habilitar no exterior, ó Habilitar para uso no exterior Aperto aqui, ó E eu escolho qual lugar que eu for viajar, ó Exemplo, se eu for viajar para a Europa Eu escolho aqui qual período que eu vou ficar lá É, coloquei o período que eu vou ficar lá Não é possível e seria uma data menor que a atual Que a data de hoje, tá bom, pessoal? Então se eu vou ficar lá na Europa É o mês que vem Eu libero esse cartão para eu usar o mês que vem Isso é bom porque evita De alguém clonar meu celular o dia que eu estiver por lá Ou evita de eu perder o celular se eu voltar Tem vários benefícios de você conseguir liberar o cartão Para usar no exterior, tá bom? Pessoal, esse foi o mais vídeo do canal Mostrei aqui para você o limite liberado aqui do Rodoil Mostrei como liberar esse cartão aqui, ó Desbloquear ele O tutorial completo eu mostro para você como solicitar Aqui na descrição, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus Tchau, tchau E com certeza te espero aí no próximo vídeo